Vamos lá, para fazer uso campeão eu preciso, na verdade, de terras rurais, eu preciso ter os requisitos próximos, pacíficos, crimes do homem, então não necessariamente eu tenho que ter um uso campeão, usar um uso campeão específico, nós até temos na doutrina, na legislação brasileira, nós temos o uso campeão rural, o consonal rural, o especial rural, mas não existe necessidade só de usar esse, ah, eu estou fazendo uso campeão de uma fazenda, um sítio, um chaco, eu tenho que usar o uso campeão rural, não, não é verdade, eu posso usar o uso campeão rural quando o caso se adapta, no caso concreto, mas não existe a necessidade em regra de eu usar o uso campeão rural, eu posso usar outras modalidades, o extraordinário é o uso campeão que eu posso utilizar, tanto no caso do móvel urbano, rural, comercial, residencial, então existe uma confusão muito grande entre as pessoas em relação a isso, achando que só pode usar o uso campeão rural, a modalidade rural, isso não existe, nós temos várias espécies que podem ser utilizadas independente do ramo, seja rural ou seja uma questão urbana, então não é verdade, tá bom? Então a pergunta está respondida aqui, Vitor, tá bom? Um abraço para você. Vitor, tá bom? Um abraço para você.